João Ninguém Português Ouço cantar os teus versos Nas ruas da moraria Nas ruas da moraria Vielas da servidão Ouço cantar os teus versos Bater o teu coração Ouço cantar os teus versos Bater o teu coração Naquela rua deserta Caiu uma estrela do céu O teu coração poeta Para os pobres não morreu O teu coração poeta Para os pobres não morreu Cantaste o ódio do povo Juraste morte ao tirano O amor ao inimigo Não é sentimento humano O amor ao inimigo Não é sentimento humano Se o bom desleado voltasse Ai da gente que o matou Se a sua lira vibrasse Na terra que tanto amou Tinha muito que sofrer Tinha muito que odiar Quem ama o seu semelhante Tem de morrer ou matar Tem de morrer ou matar Em defesa da verdade Morre o poeta é eterno O canto da liberdade Morre o poeta é eterno O canto da liberdade Morre o poeta é eterno O canto da liberdade Morre o poeta é eterno O canto da liberdade Morre o poeta é eterno O canto da liberdade